Qual é o lugar mais inusitado que você já namorou? Acho que no meio de uma construção. Construção? É gente, tava vazio ali. Foi levantar um barraco, foi... É, bateu uma laje e aí bateu... Bateu uma laje, bateu várias coisas. Show Mendes. Não tem como, né? Não tem como, meu amor. Neo. É, né? MC Cabelinho. Mas eu também pegaria, mas eu penso. Dan Reynold. Eu tô apaixonada. Travis Scott. Não, eu passo. Olha... Seletiva. Obrigado, obrigado, eu quero um namorado. Primeiro que você tá linda, que look lindo. Muito obrigada, eu vim toda dourada, Inchalá, muito ouro. Muito ouro, Inchalá. Atrair, né? Prosperidade. Uma paqueradinha também? Então, como eu tô namorando, eu venho paquerando. Faz namorando, a gente pode paquerar também. Eu e meu namorado, a gente paquera o show todo. Ai, que delícia, que romântico. Eu quero... Obrigado, obrigado, eu quero um namorado. Não, vou falar sério agora, vou falar sério. Quando você tá andando assim, tipo, eu tô aqui, no Rock in Rio, andando pra lá e pra cá, aí você vê um famoso, não sei o quê. Às vezes você conhece. Você ignora, às vezes, quando tá com preguiça de falar um oizinho? Ignorar, ignorar não. Finge que não viu. Não, não, eu não ignoro não. Assim, eu já passei por umas situações delicadas, porque eu sou míope. Às vezes eu vejo de longe pra ter certeza, eu espero chegar pertinho, aí eu falo. Porque eu já falei com uma pessoa que não era pessoa, era outra. Eu, às vezes, fingo que eu não vi. Eu, às vezes, realmente, eu fingo que... Ah, te vi! Mentira! Mentira! Você tava lá! Se tiver vendo a gente aqui, chau menos... Não é? Manda direto! Você já teve um crush em colega de trabalho? Já. É difícil não ter, né? Na sua profissão, então, meu amor. Que a galera, olha, tá sempre de parabéns. A sua galera tá sempre de parabéns. E aí, rolou ou não rolou? Já rolou, já rolou. Ai, que gostoso! Que amor! Que amor! Bota pra mim, galera! Não bota tudo! Eu vim ver o chau menos. Olha, claro que não! É tio! É tio, é isso! Eu também mostrei, que eu lembrei dele na praia hoje, né? Ah, da praia! Poxa, chau menos! Ó, se tiver vendo a gente aqui, chau menos... Não é? Manda um direto! Manda um direto! Ah, manda sim, pô! Manda sim! É um momento de curtir! Qual foi a última vez que você beijou? Faz tempo ou foi recentemente? Foi recente! Primeira letra do nome? Eu não vou falar! RG, RG! Vou falar, vou falar! Eu vou falar, ninguém vai saber! É, pô! Só a pessoa, né? E... Vai lá, beijão! A pessoa sabe! Ai queATRA! É... Esquidão se te encontrar de nada que eu tinha feito! bl